Aqui já é tradição, todo ano, a organização de uma cavalgada em comemoração ao aniversário da cidade. Neste ano vai ser no dia 11 de maio e a gente vai conferir o que o pessoal está preparando para receber as pessoas que vêm. São mais de 700 cavaleiros. Para a festa vem gente de toda a região. Essa festa pega um raio de 120 quilômetros, onde tem Brasília, tem Niquelândia, Dois Irmãos, Água Fria, Mimoso, toda essa região do entorno, Cocalzinho, todo mundo vem participar da nossa festa prestear. Eles se dividem em comitivas. Tudo bem organizado, cada uma com uma barraca. Todo mundo leva o que come e o que bebe e se organiza ali, consegue alguns patrocínios e lá nós fazemos um grande almoço, uma grande festa. Às vezes tem alguns colegas que colocam show ao vivo, outros colocam som mecânico, outros só batem papo. O trabalho, para que tudo dê certo, começa lá atrás. Olha que festa maravilhosa! O primeiro passo é cuidar de toda a parte burocrática, dos ofícios, fazer uma festa legal, você ter o respaldo legal de segurança, que é muito importante, de toda a organização, convidar as pessoas que são lideranças no meio dessa nossa cultura, das cavalgadas, das comitivas. Então, há toda uma articulação para a gente montar uma grande estrutura de público e de participação também dos cavalheiros. Então, a gente já começa a trabalhar 90 dias antes para poder realizar uma cavalgada com sucesso, como é a nossa. A Michele tem 18 anos. Participa desde criança. Tradição que ela gosta muito e quer manter. A gente prepara tudo antes, lava cavalo, mexe com cavalo, traia, tudo. É muito bom. E canta também. Eu sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. E eu também estou aqui no estilo cavaleiro, olha só. Cavalo bonito, bota no pé, chapéu na cabeça. E como o evento ainda vai acontecer, a gente vai começar com a amostra grátis. É brincadeira, viu? Aqui comigo, ele está fazendo sucesso na internet. É o Mini Boiadeiro. E aí, companheiro? Tá bom. Como é que começou essa história aí de Mini Boiadeiro? Olha, eu fiz um vídeo ali fazendo um verso para as morenas, né? Porque as regatas demais. Aí foi, graças a Deus, deu repercussão e estamos aí tentando fazer as pessoas felizes, né? Aí foi, entrou para o Instagram e já virou sucesso. Entrou para o Instagram, vai estar aí no YouTube, o povo está postando. E vocês seguem lá no Instagram, Mini Boiadeiro, me ajudam aí. Eu quero fazer muita gente feliz ainda, porque desde pequeno, né? Que eu tenho esse talento aí, graças a Deus. E na cavalgada? Vai no cavalo normal ou no pônei? Ah, não, eu tenho que ir num cavalo normal, né? De pequeno já basta eu, sou. E o verso? Manda um verso aí para nós. Lá em casa somos três irmãos, cada um faz o que quer. Um nasceu para narrar rodeio, o outro para cuidar do café. Eu nasci para mançar cavalo e berrar na boca das mulheres. Esperar o dia chegar para a gente animar e dançar um forró. Cavalgada aqui é tradição, vocês ficam esperando para chegar, né? Eu mesmo, quando dá um dia na cavalgada, a gente nem consegue nem dormir, para falar a verdade. Só esperando para riar o cavalo, sair logo cedo. Quando dá cinco horas da manhã, você está no pico, você levanta, como se fosse o dia de vencer o mundo. A turma fica empolgada, espera o ano todo. A cidade se prepara. Padre Bernardo fica na região norte de Goiás, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. Um município famoso pelas belezas naturais e com vocação rural. Com fé em Deus, a gente quer reunir em torno de 700 a 800 cavaleiros. Uma população no local da chegada, em torno de 5 a 6 mil pessoas. E nós vamos oferecer lá uma estrutura muito boa para a população. Nós vamos ter túnel gel, nós vamos ter arroz carreteiro, né? Para as pessoas que vão estar lá, além das comitivas que também vão receber os seus membros lá no local. A expectativa para a festa é das melhores. E também vamos oferecer um show. A gente vai fazer uma boa estrutura, uma linda festa. Eu olho pra você e meu corpo dá sinal, então, eu olho pra você e meu corpo dá sinal.